Música Olá galerinha Eu acabei de chegar da minha festa E mesmo assim eu vim gravar o vídeo Abrindo mais festas de aniversário Vamos lá Ah As lembrancinhas que eu dei foi Esse chinelinho De menina E esse Esse aqui foi o chinelinho de menina Que eu dei Esse foi o de menino Esse é o dos meninos Com a fera E a gente deu Almofadinhas de pescoço O dos meninos Já dá pra perceber que é só a fera E a das meninas é a bela e a fera dançando Aí a gente Ah galerinha E essa aqui É a lanterninha É uma lanterninha de centro de mesa Eu vou ensinar a fazer ela aqui no meu canal Não perca Ela funciona Olha Que bonitinho que fica Aí quando tá escuro É Tipo assim Se você tem medo de escuro É sempre bom ter uma lanterninha do seu lado Então vai te ajudar bastante Eu vou comer Agora Vamos abrir meus presentes Eu vou começar Por esse Eu tô muito curiosa Eu já tô com a tesoura aqui Porque tem vários difíceis Cortei Ah galerinha Esqueci de falar É Essa Esse presente Foi Da Tia Débora E Tio Paulo Um beijinho pra vocês Aí deixa eu ver aqui Ah Isso aí não sabe Não Acredito Que lindo Hum Mãe Do céu Mãe Galerinha Olha que linda E que fofa Essa bolsinha De coruja Aqui tem uma coruja Muito linda É de uma Galerinha Quanto espaço Olha só Que lindinho Olha galerinha Obrigado Tio Paulo Obrigado Tia Débora Eu adorei o presentinho É muito presente galerinha Tem muito presente Olha só galerinha Aqui atrás de mim É muito presente Tem lá na ponta Eu peguei esse aqui Foi da Ana Lídia Ai Ai que pena Ai que pena Nossa É um kit da Play Doh Olha só Que legal galerinha Eu vou fazer um vídeo Brincando com ele Obrigada Ana Eu adorei o presentinho Ai Eu vou pegar esse aqui Ai É Foi Foi Do Miguel Pra mim Olha aí galerinha Veio um pirulito Sai Sai pirulito Hum Que delícia Ai vou Uau Olha só galerinha Que linda Tem várias outras Uau Dá pra sair A roupa Obrigado Miguel Eu adorei o presentinho Muito fofo Vamos abrir esse aqui Ai Qual o nome Qual o nome Qual o nome Ai Desculpa É Foi da Clara A Clara Ela me deu O cuca legal Obrigado Clara Eu adorei Tenho certeza Que eu vou brincar Muito Tem esse aqui Que é da Do Marcelo Tem esse aqui Que é do Marcelo Eu sei que tá facinho Ai Mais de Barbie Nossa Olha que linda Olha só galerinha Tem várias outras Obrigado Marcelo Eu adorei o presentinho Ai Já ia pegar A bolsa De novo Tem que A bolsa Cai Esse aqui Foi de Foi da Tia Ellen E do Davi Da Ellen Não Da Ellen E do Davi Ah Da Ellen E do Davi Uau É um quebra-cabeças De chão Em caixas Em caixas divertidas Tem 48 peças Obrigada 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 Davi Eu adorei O presentinho Nossa Galerinha Tá cheio De papel Comissão Ai Eu vou pegar Esse aqui Mãe Você sabe Eu coloco Toda A arte Dando Em outro lugar Ai Qual o nome? Não tem nome Então Galerinha Esse aqui Infelizmente Não tem nome Mas se foi você Que me deu Deixa aqui Nos comentários Que linda Mais uma Lufadinha Olha Mãe Aqui Ai Obrigada Para quem me deu Eu adorei Tenho certeza Que eu vou usar Muito Nas minhas Viagens E também Para dormir Que linda Mãe Eu vou pegar Essa aqui Foi da Dora E do Gabriel Ai Galerinha Se inscreva no canal Da Dora Dá uma passadinha Lá O nome do canal Da Dora Dora Dourinha E o nome do canal Do Gabriel É cor e diversão Vai estar aqui Na descrição É muito legal Que é na deles Ai Galerinha Eu sou muito curiosa Eu tava aqui Eu cheguei De fazer Mãe Vamos Galer Vamos Galer Vamos Galer Meu Deus Olha Que lindo Mãe Lindo Que bolsinha Que bolsinha Linda Ela é toda detalhada Obrigada Dora Obrigada Gabriel Eu amei O presentinho De vocês É muito fofo Ai que lindo Muito obrigado Vamos ver Esse aqui Foi da Ana Luiz É uma Baby Alive É uma Baby Alive Mas uma filhinha É a alma do chá Olha que lindo Ai obrigado Deixa eu ver Ana Luiz Eu acho que do tio Cassidy Obrigado Obrigada Ana Luiz Eu amei a Baby Alive Oh muda de cu Obrigada Ana Luiz Obrigada tio Cassidy Eu amei Eu acho que eu vou colocar o nome dela de mamuta Ai que fofo Ai eu vou abrir Esse aqui foi da Bisa Ai Olha só galerinha Que fofo Como você fala o nome Jardineira Olha galerinha Que linda É uma jardineira amarela Vem o outro dentro Vem o outro É Esse aqui Vem o outro Ai é uma blusinha Olha que linda galerinha Olha só Vai que me dá super né mãe Vai que lindo Ai Amei Bisa Um beijão pra você Ai clarinha tá cheio de presente Nossa hein Esse foi da minha prima Camille E do Paulo Vitor Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Mais uma da conta É a Manuela Olha galerinha Já tem a Isabela Agora eu vou ter as gêmeas Olha só que linda Obrigado tia Carla Obrigado Obrigado Camille Obrigado Paulinho Eu adorei a boneca Vamos pegar esse aqui É Ele é de Vovô Funk É Charmley Errou Errou Vamos abrir Ai Ai Não Acredito É um fone de ouvido Não acredito galerinha Eu não sabia Que Galerinha Nem Eu nunca ouvi Nunca ouvi Olha só que É um fone de ouvido Que pode personalizar Ai Obrigado Obrigada Tia Emily Obrigada Ai Amei Amei Eu nunca ouvi Ai Caraca Eu vou usar muito ele Qual o nome dele Esse aqui Esse Desse aqui É Também não tem nome Também não tem nome Mas Foi você que me deu Fala que o nome aqui Nos comem Charges Mãe É Mais uma Ever After Ah Então esse aí Pera aí Pra esse aqui Esse aqui Foi o Tio Piratã Então galerinha Esse aqui foi do Tio Piratã E da Tia Rosane Obrigada Eu amei A linda bonequinha Ai Que linda Mãe Não Que linda Esse aqui foi da Milena Liva Galerinha Passa lá no canal da Mi Que é super divertido O nome vai estar aqui em cima nos cards E também na descrição Qual o nome do canal dela? Milena Liva É muito divertido Se inscrevam Abre o presente Abre o presente Eu nem vi Ai É da Natura É da Natura Cheirinho bom Obrigada Milena Adorei o perfume Sempre vou usar Nossa galerinha Nem tem onde eu pisar De tanto presente Que tá aqui Eu vou pegar Eu vou pegar Esse aqui mais no fundo Foi da Tia Ivana Foi da Tia Ivana Ai ela me mostra tão bonitinha Essas caixas Assim daquela de lixo Olha mãe Que linda Linda filha Que fofinha Tivana Eu adorei o presentinho Muito obrigada Vamos ver 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 Foi da Maria Luisa É Júnior Olha mãe Olha galerinha Que lindo Que legal É um É pra fazer pranço É Ai que lindo Obrigada Júlia Obrigada Maria Luisa Eu adorei O presentinho De vocês Deixa eu ver Tem mais um Lá no fundo Esse aqui Jorinha Tá vindo muito Sem nome Então Se eu falar Que tá sem nome Vocês Coloquem Aqueles comentários Que foi você Que me deu Ai Mãe Cadê a tesoura Aí debaixo Daqui Debaixo É É É É Tanto Presente Galerinha Que Eu Perco Sempre A tesoura Uma Cereia Olha que lindo Galerinha Tem Várias Outras Eu adorei Um beijinho Pra quem me deu Eu amei Vamos ver Vamos ver Vou pegar Esse Gigante Esse foi o maior Presente Olha só Galerinha Tem um nome Tem um nome Aqui em cima Foi da Mariana Vamos ver Vou ter que Colocar ele no chão De tão grande Que ele é Ai Mãe Olha que linda Mais uma Filhinha Ai Que linda Obrigada 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 Mariana Eu adorei O presentinho Tem mais Lá Deixa eu jogar Um de pra cá Galerinha É muito presente Aqui Eu não tenho Onde eu pisar Esse aqui Foi da Vovatete Ai Tem fita Que a mãe Fazer Ah é Galerinha Minha vovatete Me deu dois Ela te deu A Ela me deu A boneca Isabela E agora Ela tá me dando Outro Tem uma tesoura Pra abrir Não Já abri Ai Que linda Mãe Que linda Tem uma cartinha Depois Depois eu vou ler Galerinha Pra o vídeo Não ficar tão longo Pra vocês Eu mostro o boneco Olha Galerinha Que linda Ai que é Bela Duda Que linda Que linda Vou brincar muito com ela Ah obrigado Vovatete Eu amei O presentinho Vamos abrir Esse aqui Também tá sem nome Não Esse tem nome Aqui tem nome Tem? Tem aqui atrás Ah tá É da Sofia Ai olha que lindo Que lindo É um shortinho Obrigada Sofia Eu amei Eu vou pegar esse presente aqui Foi da Tia Camila Foi da Tia Camila Ela é nossa vizinha Ah Foi da Helena E do Tio Thiago E da Tia Camila Puxa a bolsinha Pra abrir Ai mãe não dá Abre filha A bolsinha Como? É isso Pelo cantinho Isso Não acaba Ele ficou preso lá Ai Ai que linda Que linda Você nem gosta da Lelico né Gosto sim Obrigada Tia Camila Obrigada Tia Thiago Obrigada Helena Muito linda Eu gosto da Lilica Você ama a Lilica Amo Eu falei que você não gosta Só que não né Só que não né Todas vezes vou pensando a Lilica Essa aqui foi de Do Tia Rita Foi da Tia Rita Foi da Tia Rita Foi da Tia Rita Foi da Tia Rita Do Tio Jorge E do Tio E do Tio Enzo Foi da Tia Rita Do Tio Jorge E do Enzo Lembrando que a Tia Rita Foi quem fez a sua Lembrando que a Tia Rita Fez o meu vestido da Bela Ficou lindo E eu vou botar a foto aqui no canto Ficou lindo, eu vou colocar a foto aqui Hum, mais uma blusinha Nossa, que linda Obrigado, tia Rita Obrigado, tio Obrigado, tia Rita Obrigado, tio Jorge Obrigado, Enzo, eu adorei Eu tô esquecendo o nome das pessoas De tão presente que tem Adorei a presença de todos Um beijinho pra vocês E tchau, tchau